Você é o melhor emprego do mundo. O que é? O emprego do Nathanael eu quero. Ele bota a grana no bolso todos os meses, não está inscrito. E não nada contra ele, mas sim contra quem contratou. Tu traz um jogador que deve estar custando um valor considerável no Internacional. E o cara não está inscrito no gauchão e nem na Libertadores. A gente já falou aqui. Eu pergunto, venho pra quê? 350 mil. Deixa eu dizer assim, sobre como é que funciona no clube do futebol como tem que funcionar. A gente pode discutir o Kudê ter escolhido o Wendel como a primeira reposição. É discutível. O Wendel teve uma temporada complicada. Ter escolhido o Eric, talvez eu tivesse escolhido o Eric. Agora, se escolher o Wendel, tu não vai deixar o Eric comendo e dormindo o ano inteiro. Tem que jogar. Guri tem que jogar, tem que pegar a cancha. Então empresta. Se o Wendel é o escolhido pra ser o reserva do Moisés, o Eric tem que ser emprestado e o Nathanael tem que ser colocado à disposição pra negócio. A melhor coisa que aconteceu foi uma entrevista do Wendel, que ele foi muito sincero, lá em Bagué ainda, na saída, no vestiário. Ele disse pras rádios o seguinte, olha, eu admito que eu fiz um ano muito ruim o ano passado, um ano abaixo. A minha carreira foi caracterizada por ser regular, mas o ano passado não. Eu fiz más escolhas, eu errei em algumas situações, eu não tava jogando bem e agora tô recuperando meu futebol com Kudê. Isso me anima pra saber assim, ó, o profissional ele tá motivado. Mas sendo bem sincero, tá, eu vejo, eu vi na base vários lances bem significativos do Eric e achava que ele tinha pelo menos mais oportunidades. Ah, jogou três ou quatro partidas e não foi bem. Bom, acontece, mas dá um pouco mais de sequência pra ele. Isso é discutível, ele ter mais oportunidade ou não. Agora, se o Wendel vai ser o reserva do Moisés, tem que emprestar o Eric. O Grêmio não pode ficar um ano jogando duas partidas, tem que evoluir, tem que jogar. Exatamente isso que o Baldo, você quer encerrar a carreira de um jovem jogador, sobe pro profissional e faz ele assistir 80 jogos ou da TV ou do banco de reservas e aí tu vai ver lá no final da história quantos jogos ele tem. Não, ele fez três partidas em 2019. Aí passa, velho. Sabe o que que acontece? Acabou o jogador. Aí tem que emprestar. Porto Alegre é pródiga em queimar laterais esquerdos, que saem daqui depois. Fábio Santos. Exatamente. Baita nome. Fábio Santos, cada vez que ia entrar no Grêmio, ia pra pista do Estádio Olímpico, o estádio inteiro vaiava. Ele saiu daqui nas horas vagas, ele foi capitão do Corinthians e campeão do mundo. Nas horas vagas. Mas eu vou... O Wendel não é um jogador tão desgraçado como estão dizendo, não. O Wendel não fez um bom ano, tu lembrou bem, o ano passado. Mas o Wendel foi titular durante várias, duas, três temporadas no Corinthians. Campeão brasileiro. Não é mau jogador o Wendel. Não é mau jogador. Agora o Nathanael, com todo respeito.